Vamos aos destaques deste ban de cidade. Petrobras anuncia a primeira alteração nos preços dos combustíveis. A partir de hoje, a gasolina terá uma redução no preço. Já o diesel sobe mais uma vez. 20 milhões. Este é o valor que a Prefeitura de Curitiba vai receber do Ministério da Saúde. Período epidemiológico. Paraná registra 340 novos casos de dengue desde agosto do ano passado. E você vai ver ainda. Você que vai viajar, tem um animal de estimação? Fique atento. Os hotéis para cães e gatos já estão lotados. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Bande Cidade 1ª edição. Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à redação da Bande Curitiba. Vamos ver como está a capital paranaense. Rua Alberto Bolliger, no Alto da Glória. 24 graus agora. Trânsito tranquilo por ali. A máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR é de 27 graus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o Paraná registrou 340 casos de dengue no acumulado deste período epidemiológico. Ou seja, desde agosto de 2017, 340 casos. Até ontem, 53 municípios aqui do Paraná contavam com casos confirmados da doença. 53 cidades. Já o número de notificações abrange 255 municípios. Lembrando que o Paraná tem 399, ou seja, grande parte deles. E ainda, a incidência de dengue no estado é de quase 3 casos por 100 mil habitantes. Duas cidades contam com incidência alta da dengue. São Tamboara, que fica no norte do estado, e Itaipulândia, na região oeste. Portanto, ainda é preciso muito cuidado, de acordo com esse boletim. E nós continuamos falando desta área, saúde. A Prefeitura de Curitiba recebeu cerca de 20 milhões de reais para serviços desta área. Os recursos foram repassados pelo próprio Ministério da Saúde. Nós fomos até lá acompanhar e trazemos a informação aqui na tela. A liberação de mais de 20 milhões de reais é para serviços de média e alta complexidade da saúde de Curitiba. O recurso do governo federal foi autorizado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, e recebido pelo prefeito em exercício, Eduardo Pimentel. Tudo isso com a rapa do tacho, que a gente chama os recursos, que a gente consegue, na última hora, alocar de projetos que, por algum motivo, não foram possíveis em pé por falta de documentação, e nós atendemos a essas novas demandas. Serão habilitados novos leitos clínicos e de UTI, além da ampliação dos serviços da rede de urgência. Parte do repasse também será destinado para o Centro de Atenção Psicossocial. CAPES II, no Portão, e outros 9 milhões e meio de reais serão repassados para os hospitais São Vicente, Mater Dei, Erasto Gettner, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Santa Casa, Cajuru e Evangelico. Desde o ano passado, alguns recursos já foram destinados a serviços da saúde na cidade, como leitos, SAMU, rede, segonha e serviços de oncologia, oriundos de recursos de custeio de emendas parlamentares. No ano passado, nós investimos 1 bilhão e 700 milhões de reais na saúde, abrimos a UPA do Tatuquara, fizemos grandes investimentos na saúde, porém a saúde é um investimento sempre necessário, sempre constante, e nós sempre investiremos bastante. 20 milhões vindo hoje, no primeiro dia de governo útil, sempre nos ajuda. Está então 20 milhões para esta área tão importante aqui do governo. O período de férias é sempre um exercício de criatividade, tanto para as crianças quanto para os pais. O que não dá é para abandonar os pequenos no celular e também no computador. Acompanhe por quê. O período de férias é sempre um exercício de criatividade, tanto para as crianças quanto para os pais. O que não dá é abandonar os pequenos no celular, no computador. Por isso, alguns pais optam por colônias de férias. Nessa aqui, os adultos, inclusive, são convidados a brincarem juntos. Os pais, cada dia, têm um distanciamento maior das crianças. Então, esse é o objetivo que os pais venham, que brinquem com as crianças, que se integrem com as crianças. Porque você ter um filho e estar com esse filho dentro de casa, muitas vezes, não é você estar perto desse filho. Às vezes, o filho está na televisão, você está no celular, a mãe está na cozinha fazendo outra coisa. Então, essa integração entre pais e crianças no momento do brincar é fundamental. O Leandro é um dos pais que, quando pode, adora brincar com o Nicolas, o filho de três anos. E tem espaço até para colocar o pé na areia. Às vezes, eu fico por causa que os pais podem entrar, ficar se divertindo com eles. E, às vezes, eu deixo ele aqui e vou fazer algumas coisas, né? Porque as férias, também, a gente tem que aproveitar para fazer coisas que a gente não consegue fazer enquanto trabalha. A opção não exclui os passeios na natureza mesmo, em parques, na praia. Mas, para os pais que precisam trabalhar, é uma ajuda e tanto. É uma opção bem legal para os pais que precisam vir trabalhar ou fazer alguma atividade. Então, eu, às vezes, venho para ver algum livro, resolver algumas situações que eu preciso durante a tarde, enquanto meu filho está brincando, não privo ele de brincar e eu também consigo fazer minhas coisas junto. O Levi estava ansioso para chegar na casa e fazer o que ele mais gosta. Ir no Pua Pua para dar mortal. E lá foi ele virar não um, mas uma sequência de mortais. A gente não é contra a tecnologia, a gente gosta da tecnologia, mas é que as crianças esquecem que ela existe, sabe? Eles deixam o celular completamente de lado. Já teve mãe que chega para mim e fala assim, Cris, o que aconteceu que meu filho chegou em casa e ele chegou falando comigo e nem queria mais saber do celular, de tanto que eles brincam. Bela iniciativa, belo exemplo. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você vai ver hotéis para animais estão lotados. Daqui a pouquinho, as informações aqui no Bande Cidade. Estamos de volta e direto para a Rua Tibagi, no centro de Curitiba. 24 graus agora, máxima de 27. Irreconhecível esta capital paranaense. Mas é só a primeira semana do ano que é calmo assim, né? Na sequência, a movimentação já aumenta. A partir de hoje, o preço da gasolina comercializada nas refinarias está com uma redução. Sabe quanto? 0,1%. Por outro lado, o diesel teve um aumento de 0,6%. Essa é a primeira variação de preço dos dois combustíveis em 2018. A última oscilação aconteceu no último dia 30 de dezembro, quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%. Ou seja, aumenta 1,9% quando é redução, apenas 0,1%. O preço final ao consumidor nas bombas depende de cada revendedor, é claro, mas não deve sofrer alteração por causa disso, não. Os próprios donos dos postos de combustíveis serão aí quem vão decidir. Porém, 0,1% acaba não fazendo nem cócegas no preço. Nem todo mundo consegue viajar e levar o animal de estimação junto para curtir as férias. Por isso que nessa época do ano, os hotéis para animais ficam lotados. E a gente foi até lá conferir para ver como funciona aqui na tela. A música dá o ritmo das brincadeiras e o espaço parece mesmo um playground. Tem puffs, bolinhas, rede, muito carinho no colo das funcionárias e até sessão de cinema pet. Este hotel no bairro Vila Fania, em Curitiba, tem capacidade para 20 pets e fica lotado em alguns períodos do ano. Aqui não tem gaiolas nem canil. Os quartos tem caminhas e almofadões. A ração é identificada e separada para cada bichinho. E como eles ficam o tempo todo com outros animais, não dá para ser agressivo. Ele tem que passar um dia aqui de treinamento, avaliação na realidade. Que a gente vê o comportamento dele com relação aos outros pets. Qualquer outro tipo de problema, de roer demais ou latir demais, a gente resolve. O problema é a agressividade. Os proprietários do hotel moram na casa e a ideia de cuidar de outros animais surgiu em 2016, quando a Nina, uma labradora de estimação da família, morreu. O principal objetivo aqui é fazer com que o pet se sinta em casa, enquanto os donos estão de férias. O nosso lema é entregar o cachorrinho igual ou melhor do que quando ele chegou. Então ele tem que estar bem feliz, bem cansado de brincar bastante e com uma saúde perfeita. Está aí uma ótima ideia realmente. É preciso recomendação, porque não é fácil deixar os animais aí na mão dos outros. Então ele tem que estar bem feliz.